Rá, 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 ei Rá, 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 ei Um dedo na boca e vai descendo, será que ela tá descontrolada? Disse que não tá nevendo e vai causar na balada Eu pergunto ou tá louca? Ela responde que nada Então me traz outra porque ela aguenta mais uma garrafa Ela quer dar uma rebolada, ela quer dar uma rebolada Vai mexendo na minha frente e aquecendo pra galada Ela quer dar uma rebolada, ela quer dar uma rebolada Vai mexendo na minha frente com cara de safada Ela quer dar uma rebolada, ela quer dar uma rebolada Vai mexendo na minha frente e aquecendo pra galada Que cara de safada Rebola com dedo na boca Que aqui no baile é surupinha com as cachorras Que aqui no baile é surupinha com as cachorras Um dedo na boca e vai descendo Será que ela tá descontrolada? Disse que não tá nevendo e vai causar na balada Eu pergunto ou tá louca? Ela responde que nada Então me traz outra porque ela aguenta mais uma garrafa Ela quer dar uma rebolada, ela quer dar uma rebolada Vai mexendo na minha frente e aquecendo pra galada Ela quer dar uma rebolada, ela quer dar uma rebolada Vai mexendo na minha frente com cara de safada Ela quer dar uma rebolada, ela quer dar uma rebolada Vai mexendo na minha frente e aquecendo pra galada Ela quer dar uma rebolada, ela quer dar uma rebolada Que cara de safada Rebola com o dedo na boca Rebola com o dedo na boca Que aqui no baile é surubinha com as cachorras Rebola com o dedo na boca Rebola com o dedo na boca Que aqui no baile é surubinha com as cachorras Que aqui no baile é surubinha com as cachorras Que aqui no baile é surubinha com as cachorras Se inscreva no canal.